Vamos então meus amigos, iniciando o nosso trabalho de hoje, o nosso livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, o nosso capítulo número 8, Atendimento Fraterno. Bem interessante aqui. Bom, nós começamos aqui então, Programações, Programação Abençoada, que foi o tema que nós estudamos nos nossos dois últimos encontros, e nós tivemos ali então a reunião, naquela instituição, naquele centro espírita, mas na dimensão espiritual, a reunião entre todas as partes envolvidas nessa trama que nós estamos acompanhando, e todos eles então acompanhados também por Anacleto, Filomeno de Miranda, e também pelos amigos do plano espiritual, que participavam, que colaboravam com aquele trabalho, de Lermando também, um deles. Então nós tivemos ali o encontro chocante que teve entre a dona Eutínia, a diretora da escola, e o padre Mauro, um constrangimento que acabou ali surgindo no reencontro da parte dela, aquele choque por vê-lo depois daquela cena que ela lamentavelmente presenciou, e ele se sentindo altamente constrangido por se ver ali diante dela também. E também o obsessor, o Jean Michel, também se encontrava ali presente, e ele no caso, tendo aquele sentimento de raiva por estar ali contra a vontade principalmente. Então nós acompanhamos ali a orientação para a dona Eutínia, explicando para ela a necessidade de um trabalho de reabilitação do padre Mauro, e não de punição, mas ainda assim, que ele assumisse a responsabilidade pelos seus atos, sem aquele escândalo que geralmente acontece na nossa sociedade. Ela compreendeu, ela que era católica, junto com o esposo, praticantes, um lar com valores cristãos bastante sólidos. Então, essa primeira parte na discussão dos dois, na conversa de irmão Anacleto com os dois, para trazer essa orientação inicial importante. O protesto de Jean Michel, que via pelo seu lado, se via como vítima das ações de Mauro no passado, agora se achava no direito de praticar a justiça com as próprias mãos. Irmão Anacleto também ali trouxe um esclarecimento para que ele, então, para que ele, Jean Michel, tivesse um entendimento sobre as leis de Deus que encaminharia, que encaminharia todos, todos os, encaminhariam, né, todos os envolvidos para esse destino de transformação tão necessária. Na segunda parte que nós acompanhamos, nós tivemos aqui, então, primeiro, a orientação de irmão Anacleto para a dona Eutímia. E ele coloca rapidamente, em face da magnitude do evento infeliz, é de bom ouvir que, no primeiro momento, a dedicada diretora, elucide ao esposo a ocorrência e, com ele, busque um contato com sua iminência, o senhor bispo, pondo-o a par de tudo, de modo que possam tomar providências, sem as escabrosas contribuições da mídia, que se compras no lixo das misérias humanas. Então, aqui, essa é a primeira parte. Na segunda parte, explicando também para ela, ela mesma perguntando, né, se não seria justo que ele fosse punido por esses pecados, e aí, então, a resposta foi que ninguém foge das leis de Deus, que vigem em toda parte e que estão inscritas na consciência de todos nós. Então, o Padre Mauro não fugirá de si mesmo, das cenas escabrosas que se permitiu, do remorso que o dominará por largo período, né, mas ali ele terá a oportunidade de se refazer. Um outro ponto também que foi trazido para nós, sobre, dentro desse encontro, é falando sobre o estado do próprio, do próprio Jean Michel, que ele se tornou, na verdade, vítima no início, e agora se torna esse algoz, os distúrbios que isso provoca, não apenas nele, né, não apenas sobre ele, mas na sociedade, de um modo geral, a necessidade da transformação da nossa sociedade, inclusive, coloca para nós aqui, as criancinhas danificadas emocionalmente, receberão de igual modo melhor conforto moral e espiritual, em vez de, após o escândalo, receberem pompudas indenizações, expostas ao ridículo, aos conflitos públicos e ao escárnio daqueles mesmos, que aplaudem as eclosões das cenas estúpidas e escabrosas, né. Então, nessa parte aqui, trazendo alguns esclarecimentos, aqui muito mais reflexivo, né, no geral. Falando também aqui ao próprio, ao próprio Jean Michel, foi colocado aqui, então, nesse debate, né, quanto a ti, irmão querido, o amanhã sorri mil dádivas de felicidade. Chegou o momento de te libertares também da canga ou de enda do sofrimento bestial, que em nada te ajuda, antes mais te alucina. Da situação de vítima da hediondez, te tornaste comparsa e fomentador de novas misérias contra a humanidade. Hipnotizado pelo prazer selvagem, já perdeste o rumo de teus nefandos objetivos, que eram de perseguição, tombando nas malhas da rede das misérias, que tecestes, tornando-se vítima de ti mesmo e dos teus planos diabólicos, né. Então, aqui mostra que o ódio dele inicial era tão grande que ele acabou, não apenas dando vazão a esse sentimento, como também se tornou, vamos dizer, dependente desse vício, envolvendo a sexualidade, sem perceber que ele estava se degenerando, acreditando que essa degeneração era resultado da justiça que ele queria aplicar. Depois, aqui no final, trazendo para nós um pouquinho sobre a sua história, foi colocado então para nós aqui, Agora despertas para a vida nova, para novos compromissos. Ouve Jesus te chama para a felicidade, não te podes negar ao ensejo especial. Aí vem a programação dele agora. Renascerás na carne oportunamente, chagado e aflito, com os estigmas que cravaste nos tecidos sutis do espírito, através do teu corpo intermediário, hoje deformado e em dilacerações. Já imprimiste no teu futuro uma infância limitada por anomalias mentais e físicas de vária natureza, na qual te demorarás por mais ou menos uma dezena de anos tormentosos, visitado, vez ou outra, pelos teus companheiros do antro de depravação que te explorarão as energias mais afringindo-te. Aí depois vem, agora, primeiro ele vai reencarnar nessa condição dolorosa, e agora vem ali então a aproximação de todos. Nesse exílio libertador, terás como benfeitor e companheiro pela senda de espinhos, o nosso Mauro, que te recolherá na casa de caridade, que erguerá oportunamente em distante recanto do Brasil, em cuja oportunidade vos amareis, ajudando-vos reciprocamente. Então, a programação é que Mauro reencarnaria então, Mauro passaria depois desse processo de reabilitação, a trabalhar num orfanato, com crianças, crianças órfãos, crianças órfãs, crianças que traziam limitações físicas e intelectuais, e aí então Jean-Michel reencarnaria e faria parte então dessa instituição, seria acolhido nessa instituição, sendo então recebido por Mauro, e a partir dali então nasceria esse novo sentimento, esse sentimento renovado entre eles. E Mauro então, ele acaba depois ali reassumindo a personalidade de Madame X, que era a última personalidade que ele teve na existência anterior, e ali então, ele dessa mesma forma, com essa aparência, junto a Jean-Michel, pede desculpa então ali, reformado ali um novo, o novo laço entre eles, de compromisso, para que nessa próxima existência de Jean-Michel, eles possam se reabilitar. Então, esse foi o conteúdo que nós acompanhamos aqui, no nosso estudo passado. Vamos agora então, capítulo 8, atendimento fraterno. Também vale a pena para mim, viu Andréa? Porque quando eu faço essa leitura aqui, eu começo a lembrar de um monte de coisa aqui, porque é importante, da gente fazer a conexão com os capítulos, já que eles não são capítulos independentes, para a gente poder seguir direitinho ali na nossa linha de raciocínio. Vamos lá então. Bom dia, embaixador. Ali estávamos, o instrutor Anacleto, de Lermando e nós, o benfetor havia pensado em assisti-la naquele momento, a fim de que a sua memória não sofresse qualquer tipo de bloqueio que lhe impedisse a claridade do pensamento. Assim, após os primeiros atendimentos higiênicos, sentaram-se ambos, e tranquilamente, inspirada pelo nosso orientador, narrou com naturalidade os acontecimentos da véspera que a haviam excruciado e o sonho de que fora objeto. Temia, disse ao esposo colhido de surpresa, que explodisse um escândalo sem precedentes em nossa escola. A partir do momento em que surpreender o sacerdote, em atitude indecorosa, havia perdido a minha paz. Não quis perturbar-me antes de assentar-me suficientemente, acerenar-me suficientemente, o que agora consegui. Havendo orado muito, fui conduzido ao mundo dos sonhos, onde me deparei com Mauro, outras pessoas, um anjo misericordioso, e um demônio de aspecto repelente e perverso. Então aqui a gente faz uma análise sobre o estado de espírito dela, o seu estado de consciência. Então, ela devia realmente, nesse tempo, e a gente lembra que é coisa de um dia para o outro que aconteceu aqui, não é um prazo longo, era uma coisa que estava ainda em ebulição, digamos assim, em efervescência. Então era uma coisa que tinha acontecido há um dia, dois dias no máximo. Um dia, na verdade, porque ela estava aqui dormindo de um dia para o outro. A sua mente estava focada em várias perspectivas diferentes. A preocupação com a criança, a ação do padre, a relação com os pais, a relação com a mídia, as crianças da escola. Então, quer dizer, a mente dela estava totalmente atormentada por todos esses pontos, e agora ela já começa por esse delineamento de ideias, começa agora a alcançar essa tranquilidade, essa calma para tomar as decisões. Ainda assim, o fato, ele é impactante, causa nela essa angústia toda, mas agora ela encontra essa clareza de raciocínio para tomar as decisões. E ela segue. Não quis perturbar-te antes de acerenar-me suficientemente o que agora consegui. Havendo orado muito, fui conduzido ao mundo dos sonhos, o tal, silenciando-o por um pouco, emocionada, permitiu-me reflexionar que na sua interpretação do fato espiritual, as palavras eram colocadas conforme a crença religiosa em que se apoiava, de alguma forma sendo fiel ao que vira. Então, é interessante essa colocação porque ela nos remete a uma visão mais abrangente da relação que as pessoas têm com a sociedade com o mundo espiritual. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, diante dessas inspirações ou diante dessas presenças espirituais, quando em desdobramento nós vamos encontrar pessoas que fazem interpretações sobre anjos, sobre demônios, no caso, por exemplo, dos católicos ou então dos evangélicos, nós temos ali a presença do Espírito Santo de uma forma muito intensa, nós temos a presença de Deus de uma forma muito presente. Então, nós vamos encontrar santos, demônios, anjos, personagens diversas de acordo com cada crença. Mas o que importa para nós não são os rótulos, mas são ali os sentimentos que são gerados e o aprendizado, a reflexão que é gerada também em torno dessas experiências. Então, no caso dela, ela encontrou um anjo e um demônio. Olha que interessante, na verdade, eram ali espíritos vivendo suas experiências, cada um no seu estágio evolutivo. E ele segue, continuando, explicou-lhe o desejo de manter uma entrevista com o senhor bispo da comunidade, acompanhada pelo esposo, assim resolvendo por definitiva a questão e desincumbindo-se do dever como lhe impunha a consciência pessoal, social e religiosa. O marido, que era homem probo e austero, passado o choque inicial em torno do acontecimento, anuiu de boa mente em acompanhá-la no próximo domingo à residência episcopal, antes havendo assinalado uma entrevista com o respectivo senhor. Enquanto se preparavam para enfrentar o dia de trabalho, o irmão Anacleto nos convidou para fazermos uma visita a Mauro. Transladando-nos para a casa paroquial, encontramos o jovem desperto, absorto em profundo cismar. Recordava-se do acontecimento onírico, do sonho, com muita nitidez, mas sobressaltado pelos efeitos danosos dos seus atos, receava as consequências que deles deveriam adivir. Resolveram não voltar ao educandário, ficando em casa, a fim de mais meditar e aguardar o que viesse a acontecer. O amigo Anacleto acercou-se-lhe e após saudar a mãezinha que permanecia de plantão, a fim de evitar a interferência de algum espírito mistificador ou ocioso que por ali se encontrasse, falou mentalmente ao aflito sacerdote enquanto o envolvia em fluidos salutares. Aqui lembrando que a presença então da mãe dele também, ela também esteve presente naquela reunião e inicialmente o primeiro contato que Mauro teve foi exatamente com ela e ali nós tivemos um relato que foi interessante porque ela ao mesmo tempo que ela era bastante amorosa com o filho ela que era desencarnada ela então também foi bastante rígida para poder mostrar para ele a gravidade das suas ações. Mas depois ali todos ali se re-harmonizaram ou melhor se harmonizaram ou melhor mantiveram a harmonia já que não houve nenhum tipo de conflito ali salvo com Jamichel que se encontrava bastante perturbado. E aí então o irmão Anacleto inspira para Mauro recolhe-te em oração busca Jesus através do evangelho e detente nos seus momentos finais na terra quando no orto enquanto todos dormiam ele sofria apesar de estar em oração. Ele que não tinha qualquer culpa não recusou o cálice de amarguras assim não penses em fugir dos calamitosos efeitos de teus desmandos procurando mecanismos de justificação ou precipitando-te em abismo de sombras demoradas. Levanta-te e segue no rumo da oração entregando-te a Deus que fará o que seja melhor para ti. Ante a ordem enérgica que lhe repercutiu nos refolhos do pensamento Mauro levantou-se tomou do evangelho e seguiu a igreja. Tremia emocionado pois se recordava dos episódios espirituais da madrugada agora mais lúcido ante o psiquismo de Anacleto que o dirigia mentalmente. Sensível ao registro de inspiração espiritual pois que por muito tempo a recebia com frequência de entidades perversas agora mudando o direcionamento mental ao sintonizar em faixa mais elevada conseguia captar a presença do mentor que se lhe apresentava como um anjo da guarda socorrendo-o naquele momento crucial da sua existência. Buscou uma singela capela na imensa igreja desprovida de endereços e quinquilharias de que não necessita a memória dos espíritos nobres dedicada a um santo que precisa socorrer que parecia socorrer os desesperados ajoelhou-se porejando suor por todo o corpo fechou os olhos e abriu o evangelho aqui só um comentário também que foi colocado buscou uma singela capela na imensa igreja desprovida de adereços e quinquilharias de que não necessita a memória dos espíritos nobres então ele fala para nós aqui sobre hoje a necessidade que nós temos nós encarnados de materializarmos nossa fé colocando imagens colocando adereços simbolismos para que nós sejamos nos sintamos mais próximos do mundo espiritual e aqui é colocado como a gente sempre aprende dentro da doutrina que tudo é fruto do pensamento e aquele pensamento bem educado aquele pensamento bem instruído não necessita desses elementos de inspiração mas que na verdade tornam-se essas muletas que nós ainda utilizamos então dá a impressão de que se eu não tiver esse objeto esse ambiente essa decoração em torno de mim eu estarei distante de Deus e na verdade é o pensamento que nos conecta com o alto né seguindo o bem feitor conduziu-lhe os dedos aos momentos que precederam ao arbitrário arranjamento do amigo arrastamento do amigo sem amigos na direção dos seus cruéis algozes o texto assinalava a estada do mestre no orto das oliveiras em plena agonia aqui é um parágrafo apenas ali de passagem mas que traz algo bastante interessante o bem feitor conduziu-lhe os dedos aos momentos que precederam ao arbitrário arrastamento do amigo sem amigos na direção dos seus cruéis algozes né então muitas vezes nós estamos no trabalho utilizando um livro utilizando uma passagem e aí então a gente diz assim nossa eu abri num capítulo que foi ali escrito pra mim ou então olha que coincidência nós estávamos falando disso e aí então essas inspirações né que chegam pra nós e essa condução de nossas mãos pra encontrarmos ali o tema que é importante pra nós que é do nosso né que tem valor pra nós naquele momento a gente percebe então que essas coincidências é apenas ali da nossa visão limitada mas que na verdade né os espíritos tem essa capacidade de nos ajudar na manipulação dos livros pra abrir naquela página mais inspiradora pra nós Mauro nublou os olhos com lágrimas sinceras de arrependimento e começou a ler mergulhando profundamente o pensamento talvez pela primeira vez no conteúdo incomum e sublime daqueles instantes de dor e de rudes angústias do condutor a quem buscava servir então aqui também interessante a gente ver que é ler um texto como esse por exemplo né dessa passagem é tão crítica da história de Jesus ler todos nós lemos mas pra que nós possamos assimilar a filosofia a profundidade daquele ensinamento nós precisamos estar sensibilizados pra isso e é o que Mauro mostra pra nós agora como ele diz né Mauro nublou os olhos com lágrimas sinceras de arrependimento e começou a ler mergulhando profundamente o pensamento talvez pela primeira vez no conteúdo incomum e sublime daqueles instantes então quer dizer muitas vezes nós lemos um texto e raramente esse texto nos sensibiliza porque nós precisamos encontrar neles aquilo que nos dá amparo e aqui Mauro encontrou nesse momento uma semelhança entre aquilo que ele vivia naquele momento mais crítico da sua vida e que ele precisava encontrar ali a paz na inspiração da própria história de Jesus né André colocou mais interessante ainda quando a página e a leitura do evangelho posterior se ligam sem sentirmos né então temos ali vários elementos que são colocados né André o próprio hábito que nós temos de ler um livro e portanto nós temos ali uma memória mecânica quase que inconsciente que nos colocam ali naquele espaço e ao mesmo tempo nós temos a precisão que vem através dessa inspiração que nos ajuda a encontrar realmente aquilo que é importante para o nosso trabalho para o nosso estudo naquele momento né bem bacana e segue Padre Mauro demorou-se em cada frase perscrutou o sentido oculto de cada palavra estabeleceu pontes com a sua conduta recordando-se do mestre que lhe dera a vida enquanto permanecia adormecido na escabrosidade moral experimentou um grande sofrimento um abatimento íntimo como nunca sentira antes passou a considerar a magnitude infeliz de seus atos e resolveu-se custasse-lhe o que fosse mudar de vida pensou em buscar a confissão com o seu bispo narrar-lhe tudo rogar-lhe auxílio e perdão misericórdia e oportunidade estava sim disposto a recomeçar longe dali distante do lugar da escravidão em campo novo abrindo o coração a Deus e ao serviço em favor da humanidade captando-lhe o pensamento por instruções do mentor fomos colhidos pela nova e surpreendente decisão que teria de partir dele mesmo por isso que não lhe fora imposta ou aventada nem sequer como hipótese durante o encontro espiritual então aqui o ponto mais marcante dessa experiência que Mauro está vivenciando agora para saber o que fazer depois desse impacto que ele está sofrendo é exatamente a iniciativa dele de conversar com o bispo ou seja de assumir a responsabilidade diante do seu superior e por isso como foi interessante a gente ver isso não foi sugerido para ele olha vá lá e conversa com ele e fala sobre o que você fez a grande vitória dele é exatamente a decisão que partiria dele próprio e foi exatamente ali o que causou essa emoção com os presentes de perceber que foi uma decisão dele conversar e pedir ajuda para poder mudar a sua situação estavam em feliz estavam em feliz prosseguimento os planos delineados quando o irmão Anacleto nos convidou a outras atividades deixando o paciente entregue a si mesmo e as suas reflexões pois que necessitava mais do que nunca de ouvir-se de sentir o coração de despertar para novos compromissos e esse trabalho deveria ser exclusivamente seu também né mami então essa necessidade do espírito submeter-se diante ali da sua fraqueza e ali então ele procura essa ajuda a mãezinha vigilante quase feliz assenhorava o filho envolto em vibrações de grande ternura e aqui essa pequena expressão quase feliz é porque ali ela sente tão angustiada quanto o filho de vê-lo naquela condição porém já começa a ver né o sol brilhando novamente no coração daquele jovem porque ele mesmo né embora totalmente ali tomado pela dor e pelo constrangimento ele já começava a sentir né aquela aquela nova proposta de renovação a partir dessa ideia dessa vontade de buscar ajuda e essa determinação para mudar de vida simultaneamente ocorreu-lhe pensar na situação do marido desditoso de que infelicitar ao filho deixa eu ver aqui é certo que após muitos atritos que mantiveram no reduto doméstico que se transformaram na área de batalhas duridas deixa eu só ver uma coisa aqui isso aqui no caso ele está falando da da mão dele né porque a gente estava focado nele quase que eu me perco aqui então ela essa senhora lembrando né que o Mauro ele começou a alimentar ou melhor ele se prendeu nessa viciação exatamente pelo fato de ter sido abusado pelo pai durante a infância pai esse né que que era no passado alguém que na verdade era o pai do Jean Michel na existência anterior o filho foi tirado desse pai para ser abusado por Madame X essa Madame X é o Mauro e o pai daquele garoto veio como pai de Mauro e trazendo esse desejo de vingança fez com o próprio filho agora aquilo que o Mauro teria feito e tinha feito na existência anterior então ela pensa aqui simultaneamente ocorreu-lhe pensar na situação do marido desditoso que lhe infelicitar ao filho é certo que após muitos atritos que mantiveram no reduto doméstico que se transformara em área de batalhas doridas ele houvera abandonado a família e logo depois desencarnara sem que ela houvesse tomado conhecimento da forma como suceder o seu desenlace ao chegar no mundo espiritual tomando conhecimento das aflições do filho passara a assisti-lo buscando evitar que sucumbisse totalmente a ação do mal mas o companheiro indigno e doente só agora lhe voltara ao pensamento por onde andaria heraldo o indigitado esposo e genitor cruel pensou na circunstância em que se encontrava então aqui começa agora a lembrar que até então a gente não tinha falado dele o que teria acontecido com esse pai que abusou do filho a Andrea colocou já tinha até esquecido disso está tudo enrolado na minha cabeça depois pode repetir então vamos lá naquela regressão que Mauro vivenciou naquele primeiro contato com o irmão Anacleto ele se viu no início do século XIX na França vivendo como Madame X ela que era dona de uma de um local que utilizava exatamente crianças a aliciação o aliciamento de crianças para servir a sua clientela uma dessas crianças que foram sequestradas digamos assim para servir àqueles clientes também desequilibrados nessa área da sexualidade ela acabou sequestrando uma criança e tirou de uma família daquele pai que veio implorar para que o filho fosse devolvido me parece que o filho foi ou ele foi sequestrado ou ele foi comprado não me recordo mas então essa criança acabou se tornando vítima desses abusos todos aí então depois essa criança cresceu ganhou um mundo lá tal e acabou vivendo esses vícios do sexo dos abusos e tudo mais essa criança desencarna sendo o obsessor o Mauro que era Madame X ao desencarnar tem essa proposta de voltar numa nova encarnação escolhendo estar vinculado à igreja para que pudesse fazer da igreja o seu ambiente de transformação mas foi exatamente nesse ambiente que ele deu vazão às suas tendências e o pai dessa criança revoltado com aquilo que aconteceu com o filho naquela ocasião volta nessa nova existência com esse vínculo com o Mauro tornando-se pai dele e aí Mauro então foi abusado pela infância pelo próprio pai como vingança desse pai pelo fato de ter tido o filho sequestrado na existência anterior então foi essa história que nós acompanhamos o pai de Mauro então como a gente viu aqui agora bom dia Dudu como acabamos de ver aqui o pai então depois desse transtorno todo que gerou e esse filho então esse pai vai embora de casa desencarna em circunstâncias que são desconhecidas aqui pela mãe de pela mãe de Mauro e ela então no plano espiritual agora Mauro portanto agora é órfão é já órfão ela então se torna a guardiã dele a protetora dele ou pelo menos ali aquela que tentava ajudar diante dessas tendências tão negativas que o filho apresentava certo então temos ali nessa história são quatro espíritos envolvidos é o Mauro que era Madame X no passado não três espíritos não quatro espíritos três três era Mauro que era Madame X no passado Jean-Michel que era criança abusada naquela época e que hoje é obsessor e o pai de Jean-Michel no passado que se torna agora pai de Mauro que se torna esse pai que cometeu esse abuso então são esses três vinculados e agora entra aqui a dona Eutília que é a diretora que não tem parte dessa trama toda mas ela acaba sendo atingida pela presença do Mauro Heraldo é o pai exatamente Heraldo então era o pai de Mauro que era o pai de Jean-Michel no passado então de uma criança perdida ele vem agora e abusa dessa criança com esse sentimento de vingança certo nesse momento alongando o sentimento em favor da vera fraternidade que se estende envolvendo todos os seres permitiu-se espraiar sua ternura e perdão em comovida oração em favor do revel a fim de que fosse beneficiado quando a paisagem de sombras começava a adornar-se de peregrina luz ele também merecia misericórdia e compaixão fora o intermediário físico do filho por ela muito amado era também criatura de Deus portanto credor de carinho e de amor assim enquanto o filho viajava mentalmente na direção do mestre incorruptível ela buscava o companheiro tresviado tresvariado que sucumbira ao peso das próprias arbitrariedades então o ódio que ele sentia pelo Mauro era tão grande na existência anterior que agora ele se aproxima como pai e procura se vingar sobre ele sem se dar conta que ele próprio ele heraldo acabaria caindo pelo fato de ter tido esse tipo de comportamento o dia largou-se facultando nos ampliar os compromissos que nos diziam respeito a instituição onde nos albergávamos mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas além da ação da caridade ali exercida sob vários aspectos realizando concomitantemente um bem programado serviço de atendimento fraterno a quaisquer pessoas que se apresentassem com necessidades buscando ajuda então no no intervalo entre essas essas ações que envolviam essas três quatro pessoas nós tínhamos ali as atividades rotineiras e essas atividades rotineiras eram ali as atividades da casa espírita e nesse caso o atendimento fraterno além dos trabalhos assistenciais era uma das atividades o irmão anacleto convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados a caridade de iluminação de consciências e de direcionamentos para o equilíbrio para a saúde para a recuperação da paz a atividade reunia duas equipes uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras e a outra pelos companheiros que militavam na casa espírita haviam recebido treinamento espírita e psicológico e periodicamente eram reavaliados reciclados de modo que pudessem cooperar com bondade e discernimento doutrinário em favor dos muitos sofredores que buscavam orientação em ambos os planos de atividade havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato de forma que tudo transcorresse em harmonia e os resultados fossem os melhores anelados as pessoas que desejavam orientação eram reunidas em uma sala ampla na qual recebiam esclarecimento espiritual mediante a leitura e comentários de uma página espírita e recebiam passes coletivos posteriormente aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas nas quais recebiam atendimento pessoal discreto e carinhoso o gentil instrutor sugeriu nos acompanhar uma dama que chegara aturdida e apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado havia participado da primeira parte do atendimento e agora deveria receber a orientação que buscava uma senhora de aspecto gentil aureolada por nívea claridade que dela se desprendia recebeu-a gentilmente deixando-a à vontade para o acupar o cometimento percebi que inspirando-a encontrava-se uma entidade afável que estava encarregada do mistério do nosso lado da vida sem ocultar o desespero que lhe inquietava a dama foi direto ao drama existencial elucidando nada conheço sobre o espiritismo faz muito tempo que me afastei de Deus já que a religião que exposava não fora capaz de iluminar-me interiormente ensejando-me a paz que tanto busco desculpe-me pois se não souber como conduzir-me nessa entrevista que realizo por primeira vez a atendente fraterna sorriu explicando-lhe esteja à vontade sem qualquer preocupação afinal aqui estou como sua amiga propondo-me a ouvi-la com interesse e apresentar-lhe as respostas que o espiritismo possui para os vários dramas humanos naturalmente incluindo aquele que a aflige ainda ofegante resultado da constrição de que era vítima habitual do seu perseguidor desencarnado que se lhe afastara quando da dissertação ouvida e dos passes coletivos que haviam sido aplicados esclareceu então antes aqui a gente viu que ela então tinha acompanhado esse espírito mas quando ela chega na casa espírita tem aquela palestra inicial depois tem o trabalho fluídico dos passes que são aplicados esse espírito então se afasta momentaneamente e ela diz assim minha vida tem sido um verdadeiro inferno seja sob o aspecto sentimental econômico social com a saúde ao quebrada insônia e mil tormentos que me encarceram na revolta tornando-me insuportável em casa no trabalho e principalmente comigo mesma esses problemas alteraram completamente o meu comportamento fez uma pausa tentando coordenar as ideias e logo prosseguiu alguém que se diz médium informou-me que estou obsediada e sugeriu-me que aqui viesse a fim de conversar com o senhor Ricardo que é um grande vidente e me poderá auxiliar nós já tivemos contato com o senhor Ricardo quando daquele trabalho de incorporação que foi feito trabalho de desobsessão inicial que nós acompanhamos nessa casa espírita alongou-se em mais algumas explicações desnecessárias sem qualquer fundamento e perguntou o que deveria fazer a senhora que a atendia sorriu com bondade e passou a explicar-lhe o nosso irmão Ricardo ante a impossibilidade de atender a todos que lhe desejam falar recebe somente aqueles casos mais graves após uma triagem que fazemos os atendentes fraternais acredito que o meu é um caso muito grave não? interrogou ansiosa sim redarguiu a entrevistadora todos os problemas são sempre muito graves entretanto uns existem com mais angústias e aflições que requerem um atendimento especializado felizmente estamos em condições de atendê-la acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu é verdade que os espíritos maus estão comigo conforme me disse a tal médium indagou com sofreguidão todos nós esclareceu a gentil ouvinte vivemos cercados pelos espíritos eles eles são os habitantes do mundo fora da matéria como você compreenderá porque são as almas das criaturas que viveram na terra agora desvestidas da indumentária material de acordo com os nossos pensamentos atraímos aqueles que nos são semelhantes ou sofremos os efeitos dos atos que praticamos na atual existência ou em outras que já vivemos o espírito viaja através de várias experiências corporais colhendo na atual as realizações boas ou inditosas que defluem da anterior assim desenvolvendo os valores que lhe dormem internamente avançando no rumo da felicidade novamente sorriu fazendo uma pequena pausa a fim de facultar o entendimento da consulente logo dando curso a explicação a reencarnação é o processo de evolução mais compatível com a justiça de Deus que a todos nos criou simples e ignorantes facultando o crescimento conforme o livre arbítrio de cada um na direção da plenitude que a todos nos aguarda não diria que a minha amiga e irmã é obsediada de certo modo todos os somos porque momentos há em nossas vidas em que o desequilíbrio nos toma conta e atraímos espíritos ociosos perversos vingativos dos quais não sabemos como libertar-nos há porém um método irrefragável irrefragável para conseguirmos o êxito em qualquer situação que é o da oração e vigilância recomendado por Jesus para todos acredito sim que você vem agindo sob a inspiração perturbadora como é natural em face dos muitos problemas que relata mas isso não a deve afligir porque se encontra onde poderá receber reforço de coragem e recursos para a libertação novamente silenciou dando tempo mental para que a outra assimilasse as informações fornecidas mantendo-se serena e envolvendo a dama em vibração de simpatia e de paz deu curso aos esclarecimentos sugiro que leia o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec a fim de encontrar conforto moral e paciência para os enfrentamentos do cotidiano a sua leitura lhe fará um grande bem em razão dos esclarecimentos que lhe proporcionará e das diretrizes necessárias a sua paz interior e portanto a uma vida feliz igualmente proponho-lhe a terapia bioenergética isso é os passes como aconteceu há pouco antes da nossa conversação com o que se fortalecerá para as lutas e os desafios por fim sendo possível venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos do espiritismo nas quais adquirirá conhecimento para libertar-se não apenas dessa entidade que a aturde como também para auxiliar outras pessoas que se encontram na mesma situação afligida aflitiva inspirada pelo espírito lúcido que a senhorava permaneceu jovial respondendo a algumas outras indagações da senhora que dali saiu renovada antes de ser atendida o responsável pelo trabalho anotou-lhe o nome e o endereço com o objetivo de colocá-la entre aqueles que se faziam beneficiados pelas vibrações habituais e das reuniões especializadas aqui só uma pausa quando ele fala o nome e o endereço sempre existe aquela dúvida que a gente tem de que forma que a gente pode auxiliar as pessoas através de vibrações à distância então inicialmente essa essa informação é relevante para os espíritos porém a gente vai lembrar sempre que muitos desses espíritos que inspiram essas pessoas a procurarem essa ajuda na instituição também trabalham no plano espiritual principalmente aqueles espíritos mais próximos então tem ali uma dinâmica toda que acontece nessa relação entre mundo físico e mundo espiritual para poder ajudar aqueles que precisam em face dessa providência o mentor espiritual da entidade da atividade também anotou os dados da consulente e entregou-os a um membro da equipe de visitadores desencarnados a fim de que oferecesse a assistência conveniente à dama conforme a sua receptividade ao que lhe fora informado então aqui esse auxílio também ele vai ter aqui grande importância desde que aquele que é assistido permita-se receber essa assistência então muitas vezes pessoas vão até as casas espíritas e aí já é resultado do nosso próprio da experiência de trabalho pessoas que vão até as casas espíritas esperando que o problema seja resolvido na hora na própria instituição sem se dar conta que ela essa pessoa esse paciente ou esse atendido seja protagonista desse trabalho de transformação então muitas e muitas vezes as pessoas recorrem à doutrina e saem frustradas porque elas esperavam que os problemas simplesmente se resolvessem pelo trabalho feito pelos trabalhadores da instituição e na verdade é um trabalho de assistência que é prestado e essa assistência é para ajudar aquela pessoa e ela própria sendo responsável pela transformação o André colocou a gente cansa de pedir para colocar o endereço mas as pessoas acham que os espíritos sabem de tudo como só atendessem a ela própria pois é então não existe trabalho de adivinhação existe trabalho de pesquisa de investigação e se esse trabalho é um trabalho de colaboração por parte daqueles que são atendidos o trabalho fica mais fácil fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio que passa despercebida a muitos trabalhadores da seara espírita então esse trabalho por parte das entidades do plano maior observei que não fora necessário um interrogatório que resulta dos atavismos religiosos do passado nas incoerentes confissões auriculares agora sob disfarce de estatística para futuros resultados não havia ficha de identificação na qual se anotassem os dramas das pessoas aflitas desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito para futuros estudos ou mesmo comentários nem sempre felizes tudo era natural conforme as disposições do pensamento espírita que respeita a vida interior das criaturas aqui é algo que a gente já vivencia isso no nosso dia a dia de trabalho porque existe aquela preocupação até mesmo por um comportamento digamos mais técnico por parte dos atendentes que é fazer anotações sobre as informações daquelas pessoas criando ali um pequeno prontuário para deixar arquivado na casa espírita então na verdade isso é desnecessário e até mesmo deixa a pessoa muito mais à vontade porque tudo é feito de uma forma confidencial de uma forma particular e sem esses detalhes técnicos de fichas cadastros etc etc pois é mas é aquele comportamento natural tanto que em muitos casos atendentes fraternos são colaboradores que são psicólogos também então por uma questão de hábito eles acabam fazendo essa prática mas aos poucos vão através do esclarecimento isso vai se modificando outro sim percebi que o atendimento fraterno buscava mais ouvir que falar orientando mediante a contribuição do espiritismo evitando as próprias conclusões e o que se convencionou denominar como achismo mediante o qual se opina sem conhecimento de profundidade a respeito de tudo apoiado no que se acha no que se pensa no que se conclui nem sempre corretamente não não pude demorar me maiores considerações porque mais uma senhora fora encaminhada a outra atendente esta porém jovem e aparentemente sem maior soma de experiências a candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela que nos referimos anteriormente sentou-se inquieta e explicou não sei por onde começar tal é a magnitude do meu drama faça-o conforme lhe parecer melhor respondeu gentilmente a jovem sem pressa sem inquietação aqui estou para ouvi-la com paciência e simpatia você é casada? interrogou receosa ainda não esclareceu com um sorriso mas isso não é importante o que faz sentido ao conhecimento que tenho da alma humana de alguns dos problemas que afligem as criaturas em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido e também por ser psicóloga clínica tá aí André oh que bom exclamou a visitante o meu caso é quase sórdido sou casada há mais ou menos 10 anos e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com meu marido não me sentia plena realizada em nosso intercâmbio íntimo mas pensava que era assim mesmo as minhas amigas sempre me relatavam suas dificuldades e resignei-me ultimamente porém percebo que meu esposo se vem corrompendo muito entregando-se a viagens mentais e visitas a motéis acompanhando filmes eróticos e pornográficos e exigindo-me uma conduta semelhante o que me ultraja silenciou constrangida passados alguns segundos continuou sofrida agora tornou-se insuportável o seu assédio exigindo-me compartilhar as aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade o que me aterroriza produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele a quem sempre amei não o desejo perder mas sinto que se não ceder as suas exigências descabidas e mórbidas ele me abandonará que hei de fazer a jovem meditou por alguns instantes e respondeu-lhe com brandura este é realmente um momento muito importante para a preservação do matrimônio do seu matrimônio vivemos um período de perversões vis em nossa sociedade que se vem generalizando assustadoramente o sexo tornou-se objeto de perturbação e de infelicidade o matrimônio no entanto é um contrato social e moral de resultados espirituais unindo duas pessoas pelos laços de amor a fim de edificarem a família não podendo transformar-se em bordel de excentricidades profissionais o companheiro de acordo com a sua narração encontra-se doente e necessita de terapia com um sexólogo a fim de refazer conceitos e reencontrar o equilíbrio objetivando prosseguir feliz no lar não me cabe dizer-lhe o que deve fazer neste momento pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir conforme seja melhor para o próprio entendimento os resultados porém virão inevitavelmente em cada qual se verá abraços com o que haja desencadeado num campo saudável ou num campo terreno ou num terreno ingrato não obstante seria de bom ao vitre que a amiga convidasse o esposo a uma conversação serena explicando-lhe a questão conjugal sob o seu ponto de vista informando-o sobre as suas reações e anseios suas necessidades afetivas que nada tem a ver com comportamentos doentios ora em voga enquanto isso indico-lhe a oração como recurso autoterapêutico que a fortalecerá para resistir às inconvenientes e descabidas exigências mantendo-se serena e amando o companheiro momentaneamente desajustado e se ele não concordar interrogou a flita perdê-lo-ei ou cederei mantendo a calma e a amabilidade a jovem psicóloga respondeu isso dependerá da sua estrutura emocional dos seus valores morais da sua constituição espiritual ninguém lhe poderá dizer o que fazer nessa situação delicada pense amadureça reflexões e estude o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec que lhe proporcionará a visão correta dos fatos e da vida esse é um livro de conforto moral e espiritual no entanto considerando a sua claridade intelectual recertaria a leitura de o livro dos espíritos do mesmo autor que lhe dará dimensão do que é a vida e como deveremos experienciá-la na busca da plenitude explicando-lhe as razões dos acontecimentos no dia a dia e dos dramas existenciais que tanto nos afligem e volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento se possível venha conhecer o espiritismo e seus paradigmas suas aflições beneficiando-se com a psicosfera sabe o que é atmosfera psíquica de amor e de paz que reina em nossos corações e em nossos atos e se possível convide o esposo que muito se beneficiará convivendo em outro clima mental a dama sinceramente conformada confortada que também fora beneficiada pelos fluidos do espírito amigo que inspirava a atendente fraterna pediu licença para abraçá-la agradecendo com palavras repassadas de ternura realmente a função do atendimento fraterno na casa espírita não é a de resolver os problemas das pessoas que vão em busca de socorro mas a de orientá-las à luz da doutrina espírita para que cada uma encontre por si mesma a melhor solução outro espírito gentil que recebeu o nome e o endereço da senhora acompanhou-a na saída da sala aí depois vem aqui nesse momento um casal de meia-idade assinalado pela amargura da face e a debilidade orgânica acercou-se de respeitável cavaleiro que aguardava o próximo cliente então a gente para por aqui pessoal já deu aqui o nosso tempo então aqui mais um caso depois para nós acompanharmos apesar de que falta pouquinho vamos não acelerar daqui vamos rapidinho terceiro caso aqui vamos lá é pouca coisa percebendo a angústia de ambos que se mantinham silenciosos e trêmulos indagou afável é rapidinho aqui está acabando já em que eles poderei ser útil posso imaginar a dor que os alanceia em razão da aflição refletida nos seus rostos foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas o atendente deixou-os extravasar por alguns momentos a angústia que os vergastava após o que propôs não seria bom se pudéssemos conversar um pouco a senhora mais fragilizada sem poder conter-se olhou o marido e fez-lhe um sinal para que expusesse a razão pela qual ali se encontravam o companheiro com voz pungida explicou perdemos nosso filho único a morte arrebatou em um acidente cruel deixando-nos desalentados e sem razão para continuar a viver somente encontramos alívio pensando em morrer porque a vida perdeu totalmente o sentido desejamos falar com o irmão ricardo para tentarmos saber se nosso filho continua vivo se pensa em nós onde e como se encontra será possível é claro que sim anuiu com gentileza o atento ouvinte antes porém permitam-me informá-los que ninguém perde um ser querido quando arrebatado pela morte a morte não é o fim da vida antes é o começo de uma nova etapa da eternidade recordem-se de Jesus morrendo na cruz e da angústia de sua mãe logo após no entanto três dias ei-lo de volta ressurrecto e vivo triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre pensem nele e entreguem-lhe o filho que antes de lhes pertencer o é também de Deus o pai de todos nós posso afiançar-lhe que ele está bem caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado de imprudência ou desequilíbrio sempre quando ocorre algo dessa magnitude estamos diante do efeito de algum ato muito grave cuja causa está no ontem próximo nessa existência ou remoto em outra reencarnação desse modo são felizes aqueles que retornam à pátria após cumprida a tarefa na terra seja qual for o mecanismo da desencarnação conforme nós os espíritas denominamos a morte que independeu do viajante espiritual querido depois de confortar por alguns minutos o casal sofrido encaminhou-o ao atendimento especializado através do irmão Ricardo enquanto dialogavam o espírito responsável pelo atendente aplicou-lhes em ambos energia refazente e calmante que os tranquilizou as consultas tiveram o seu curso normal e eu não cabia em mim de contentamento ali estávamos em um ambulatório de emergência espiritual para o atendimento aos sofredores e desafortunados da terra sem complexidades nem exigências descabidas nas quais o amor a vera fraternidade a compaixão e a caridade davam-se as mãos em tentativas felizes de bem servir o irmão Anacleto acercou-se acercou-se os enigmas existenciais vivê-lo com simplicidade desvestir-o das complexidades com que algumas pessoas desejam envolvê-lo por preferirem sempre as complicações ao equilíbrio é dever de todos nós encarnados e desencarnados que lhe somos afeiçoados aguardemos a noite a fim de acompanharmos o atendimento do nosso Ricardo que deverá receber as pessoas que lhe foram encaminhadas então aqui meus amigos termina as nossas reflexões de hoje Angelina colocou por isso que Jesus falou orar e vigiar para não ser despegos de surpresa ele nos ensina que devemos cuidar dos pensamentos para que a obsessão não nos pegue de surpresa então é isso aí então vimos aqui meus amigos para fecharmos o nosso estudo de hoje três casos que nos ajudaram aqui numa melhor reflexão sobre a aplicação da doutrina espírita nesses casos de assistência de atendimento fraterno que veio como um aprendizado a mais para nós aqui para reforçar aquilo que nós desejamos e aí Obrigado.